Caras professoras, caras professores, eu estou muito contente de estar aqui de volta ao Instituto Paulo Freire, que está promovendo um curso muito importante que será desenvolvido de 2 de maio até 14 de junho de 2019. Esse curso tem por título Paulo Freire em Tempos de Fake News. Vocês verão o que é isso, qual é essa relação, a importância de Paulo Freire para a educação mundial, Paulo Freire continua sendo referência nos cinco continentes como um dos autores mais lidos, mais publicados, mais traduzidos e, portanto, nós vamos tentar relacionar com esta novidade que apareceu agora nas redes sociais e que todo mundo está comentando que são as fake news. Nós veremos o que é isso, o que é que isso está trazendo de prejuízo e como podemos superar com o pensamento freiriano. Inscreva-se no link abaixo. Para fazer esse curso.